Fala galera, beleza? Neste vídeo eu vou mostrar um top 10 dos melhores jogos para PC fraco, e que não tenha placa de vídeo, e que no lugar de uma placa de vídeo, você tenha apenas uma Intel HD Graphics. Vale mencionar que alguns destes jogos são pagos, por isso eu fiz um tutorial de como baixar cada um deles, e o link está na descrição. Qualquer dúvida pode comentar que vou tentar te ajudar. Então dito isto, vem comigo pro vídeo. Vem, moço, vem, moço, pode vir comigo, moço. Pra começar a lista, vou falar de Mad Men. Este é um jogo de tiro em terceira pessoa focado no submundo criminoso e na famosa organização italiana conhecida como Máfia. O enredo do título foi escrito pelo famoso autor David Fischer com a colaboração do mafioso Bill Bonanno, líder da família Bonanno na vida real. O jogo conta a história de três décadas de Joel Virola, um criminoso em ascensão na carreira mafiosa. Entre as principais características e pontos fortes do jogo estão uma trilha sonora rica com músicas dos anos 70, 80 e 90, e também uma ótima jogabilidade. O segundo game desta lista é o famoso Psychonauts. Durante anos, os Psychonauts distribuíram suas operações armadas e psicanalíticas por todo o mundo, mas hoje estas operações estão gerando problemas para eles mesmo. Alguém vem abduzindo estudantes do campo dos Psychonauts. Este alguém é um misterioso cientista que quer nada mais do que seus cérebros. Um cadete, o poderoso Haas, continua firme contra o cientista maluco. Ele deve desenvolver suas habilidades de telecinésia, telepatia e clarividência. Só assim Haas poderá encarar seu inimigo face a face, entrar em seus pesadelos e destruir seus malévolos planos, tentando sempre manter sua sanidade. Agora vamos falar de Ryzen 2. O enredo do game se passa muitos anos após os eventos do primeiro Ryzen, porém você não precisa jogar o primeiro para jogar o segundo. Com o passar dos anos, o seu herói sem nome acabou abandonando as criaturas míticas das montanhas por sessões de bebedeira. Tudo ia absolutamente bem, até o momento em que monstros marinhos começaram a dividir embarcações ao meio. Agora você terá que encontrar e solucionar esse problema que está afetando várias pessoas. O próximo game da lista é nada mais nada menos que Medal of Honor Alien Assault. No jogo você se encontra em um cenário de guerra no Oceano Pacífico e assume o papel do soldado Tommy Collis. Para os fãs de showter de todas as idades, Medal of Honor Pacific Assault é o simulador de segunda guerra mundial mais realista já feito. A combinação de cenários interativos, boa jogabilidade e de um emocionante enredo fazem com que a ação para um jogador seja uma experiência de total imersão. A combinação de cenários interativos, boa jogabilidade e de um emocionante enredo fazem com que o jogo seja uma experiência de total imersão. Agora vamos falar de um ótimo game de mundo aberto, estou falando de Vampire The Masquerade Gloob Lines. O jogo narra histórias que contam a angústia causada pelo poder e maldição dos vampiros em terem que beber sangue para amenizar sua sede e dar força, chamada fome. Neste game, a história conta as aventuras de um francês que participou das cruzadas chamado Christoph Romuald nas cidades de Praga e Viena entre a Idade Média e a Idade Moderna. Porém já que ele é um vampiro, ele viveu todos esses séculos e agora as cenas se decorrem nas cidades industrializadas de Londres e Nova York. Em quinto lugar ficou o jogo Cold War. No game os jogadores encarnam o membro da guarda costeira americana Tom Hansen, que investiga um navio russo que caçava baleias em meio a uma tempestade, sem saber que precisará enfrentar algo que não é exatamente humano. Medo não é uma emoção fácil de se capturar em palavras. O jogo tem um ar de perigo muito grande, pois você está sozinho em um ambiente perigoso. A jogabilidade lembra bastante os primeiros jogos da série Resident Evil, porém o estilo do jogo e a história são totalmente diferentes. Na quarta colocação ficou o jogo Turok 2008. O enredo do jogo é baseado em um personagem chamado Talcet, um índio da tribo Turok. Sua tribo tinha a missão de proteger a terra perdida, e quando um robô gigante decide dominar a região, Talcet é enviado para destruí-lo. No caminho, o índio combate robôs e dinossauros que o robô gigante invasor soltou pela selva. O jogo possui muita ação, e também é bem leve, e roda em exatamente qualquer computador. No top 3 desta lista de jogos para PC fraco, ficou o game Enclave. Mil anos atrás, os exércitos Dregatar do Lord Demônio conhecido como Vatar tinha tudo, mas destruiu o povo de Selerheim. Em um ato de desespero, o grande mago Zali separou a terra e criou um fosso em torno de Selerheim, mantendo os exércitos de Vatar na Bahia. Com o tempo, Selerheim esqueceu a guerra e esqueceu como Vatar infernizou as suas vidas. Agora, a brecha está fechando, e o mal ameaça a terra mais uma vez. Agora você, um herói incerto, libertado da prisão por acaso, deve elevar-se e lutar pela luz ou escuridão, seja para destruir o rei demônio Vatar ou matar a rainha de Selerheim. Em segunda colocação ficou nada, mas nada menos que Need for Speed Cardon. No jogo o jogador não só deve encarar vilões do asfalto, como também deve preparar seu carro com suspensões esportivas, nitro, turbo, chips de injeção, além de incrementos visuais que servem para dar ao jogo uma sensação única. No início do jogo seu carro foi destruído, e agora você tem que recomeçar sua carreira em uma cidade repleta de gangues que disputam seus territórios através de mortais perseguições à beira de abismos. Minha eyes are just what I can see, the void between you and me, and I feel, and I feel like I'm going insane. Help me, is anybody there? Em primeiríssima colocação, ficou o jogo Brothers in Arms, Road to Rio 30. A história do game baseia-se nos eventos reais, vividos pelo coingentésimo segundo regimento de paraquedistas, a famosa centésima primeira divisão aérea, que saltaram atrás das linhas inimigas na invasão da Normândia, e uma curiosidade é que essa é a origem do dia D. Você assume o papel do Sargento Matt Baker, líder de um esquadrão de paraquedistas da companhia Fox. As missões são variadas, e começam com o salto sobre o território francês em 6 de junho até a última batalha na colina número 30, 8 dias depois. A jogabilidade é excelente, e sem falar também da história muito interessante. Este game é indispensável para fãs de jogos de guerra. Bom pessoal, este foi o nosso top 10 de jogos para PCs fracos que não tem a placa de vídeo. No canal tem vários vídeos como este, então deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para ver novos vídeos. Até a próxima e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho